O brinquedo não é brinquedo não, é dela, é da mocinha, brinquedo é só o pula pula, casinha, não vai. O brinquedo não é brinquedo não, é dela, é da mocinha, não vai. O brinquedo não é brinquedo não, é dela, é da mocinha, não vai. O brinquedo não vai sair para você entrar, aqui não é por tempo não. O que é isso? Pergunta onde que é a fila Tá vendo onde que vai pular, né? Você não tá vendo onde dá a fila Pergunta onde que tá a fila É só ele? Pergunta se é só ele Pergunta se é só ele